Uma preocupação especial do presidente com a tramitação da regulamentação da reforma tributária, então ele pediu muito empenho dos ministros presentes para que nós interagíssemos da forma mais produtiva possível, sobretudo com a Câmara no primeiro semestre, para conseguirmos votar a regulamentação dos dois projetos de lei complementar, para garantir ao Senado o tempo necessário para poder votar e levar a sanção presidencial, uma vez que o projeto mais estratégico da área econômica é a reforma tributária, dado o impacto que isso terá na economia, na produtividade, na simplificação, na transparência e assim por diante. Então, uma ansiedade muito grande do presidente para que isso seja considerado por todos nós e nós possamos garantir o cronograma que o próprio presidente Lira já divulgou de votação antes do recesso, então a preocupação dele com isso.